Fala galera, quem fala é o Shuba, trazendo pra vocês mais um vídeo de Alva 3 nesse vídeo aqui, um vídeo bem curtinho, só pra mostrar aí, eu fiz um pouquinho de push com o Monge, então o que eu fiz né, eu engastei alguns itens né, pra aumentar um pouco o PDPS, mais ou menos, gemas 100 mais ou menos, que é o que eu falo né, pra você tentar engastar, que é um nível muito bom, eu também troquei as pedras de vitalidade pras pedras de dano, de destreza, o resto aqui é bem padrão, se você não viu o outro vídeo, vou deixar um card aqui em cima, e também vou deixar na descrição o vídeo dessa build, é completinho pra você entender o funcionamento, E aqui eu também fiz uma troca, eu coloquei harmonia aqui, pra eu pegar 40% das resistências, antes eu tava usando o caminho do guardião pra me dar esquiva, senti que a harmonia ficou bem melhor, o resto aqui é tudo padrão, se vocês olharam o outro vídeo vai tá bem certinho e bem fácil de ver, O que mais? Eu fiz 105, então na classificação aqui eu fiz 105 em 12 minutos, e a 104 foi bem de boa, essa 105 aqui em 12 minutos, me dá aí a posição 308 no ranking, Só pra vocês terem uma ideia aí, tinha um pessoal querendo saber fazer push e tudo mais, eu não fiz muito tá, eu fiz 3, 4 fendas só, eu ainda tenho que fazer mais push em cima disso, Mas só pra mostrar pra vocês aí que é possível tá, na classificação aqui se você fizer uma 100 aí em 8 minutos, ou mesmo uma 101 ou 102, você já vai tá bem ranqueado, E o primeiro fez uma 125, né, basicamente é isso, beleza gente, vou deixar vocês com o gameplay da minha 105, A grande sacada pra você fazer essa build aqui, que eu descobri ao longo do tempo é o seguinte, quando os mobs tão ali, você dá um dash pra próximo dos mobs, junta eles, dá um dash pra ficar distante e daí fica atacando, Esse dash aqui, esse ciclone vai estacar, ele vai estacar essa tua arma aqui, né, desculpa, esse teu ciclone vai estacar aqueles 200% né, que o teu aliado ganha, então vale muito a pena, Ah, eu fiz outra mudança, eu coloquei, como eu peguei esse item muito bom aqui, o orgulho do malhado, eu troquei, coloquei a atadura dos deuses menores aqui, Então a cada vez que você usa o ciclone, essa atadura dos deuses menores estaca, e tô usando o sabor do tempo também aqui, eu tirei unidade, tá, A 106 ela não foi, eu peguei um mapa muito ruim, vou ter que continuar tentando, então eu tirei unidade, tô com a obsidian, a convenção e o sabor do tempo pra pegar os pilones, muito bom, E esse amuleto aqui, claro, pra eu dar mais dano quando eu não estiver tomando dano, então a grande sacada dessa build é você tá sempre com a epifania ligada, Dá o dash pra dentro dos bichos, usa o ciclone pra juntar a maior quantidade, dá um dash pra fora, fica atacando, que daí o teu clone também vai ficar atacando, E era isso, Terminal Spirit usa aliado místico, beleza? Então valeu gente, vou explicar pra vocês só um pouquinho ali dentro do gameplay, e era isso, valeu! Então vou explicar pra vocês ali dentro do game, né, a 105, fazendo um pushzinho, eu dei um pouco de sorte, os mapas não vieram ruins, Então aí é a mesma coisa, né, você dá um dash, aí você começa a dar um ciclone e dá um dash pra fora, pra você não tomar o dano, E daí você fica atacando de longe, porque assim que você já usou o ciclone, você já vai tá com os 200% de bônus, E basicamente é isso, ó, cuidado com os danos, né, aí você vai lá, usa a epifania pra ativar o teu clone, pra ele atacar junto com você, Muito mais dano, e basicamente é isso, vocês vão ver que eu vou morrer alguma vez ao longo da fenda, mas seria mais ou menos isso, Ok? Bom, vou deixar vocês com o gameplay aí, vocês curtindo, isso me deu o rank 308, assim que eu for fazendo mais push, vou atualizando vocês, beleza? Galera, agradeço aí de coração a todo mundo que tem me apoiado no canal, a todo mundo que tem ajudado, Se você curtiu o vídeo, dá um like, se você não é inscrito, se inscreve aí pra você tá recebendo conteúdo, Eu tô sempre postando conteúdo atualizado, tô fazendo live na sexta e no sábado, você será muito bem-vindo se você nunca participou, A gente faz bastante coisa lá, dá risada, enfim, agradeço mais uma vez a todo mundo que tem participado, Todo mundo que tem me apoiado, e era isso, valeu, até o próximo vídeo, falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto